Na última sexta-feira, dia 10 de abril, durante a operação Semana Santa, equipe do Policiamento Ambiental de Barra Bonita, em atendimento de denúncia, flagrou a prática de tráfico de drogas e existência de pássaros em cativeiro no interior de uma residência na área urbana de Pederneiras. Os policiais ambientais receberam a denúncia durante o patrulhamento. No endereço informado, com autorização dos moradores, eles fizeram buscas e encontraram no interior de uma caixa de papelão uma balança de precisão R$ 271,00, 1,3 kg de maconha e 105 gramas de crack. Foram localizadas também nove pássaros da fauna silvestre nativa em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental competente. O morador recebeu o alto de infração ambiental no valor de R$ 4,5 mil. As aves foram apreendidas e soltas no habitat natural. Após avaliação veterinária, dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram conduzidos até a delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e crime ambiental, permanecendo à disposição da Justiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.